A Meta, empresa do Facebook, acabou de lançar a Segment Anything, que é uma inteligência artificial voltada para visão computacional. E é quase como um momento GPT-3 da visão computacional, porque ela basicamente entendeu o conceito de objeto. Então você tem uma cena como essa e ele detecta os objetos, mesmo aqueles objetos que ele não sabe o que é, mas ele entende a noção de objeto. E o Segment Anything Model, SAM, para a gente ficar aqui igual a gente tem o chat GPT e tudo mais, tem um potencial incrível, principalmente na parte de saúde. Olha isso aqui. Não só para vídeos e tudo mais, para micro-organismos, ou seja, análise microscópica e tudo mais, pode ser muito facilitada e melhorada a partir dessa tecnologia. Olha só que massa em tempo real, detectando todos os objetos na casa, e atribuindo aquilo que ele sabe, os seus devidos nomes. Então vamos dizer que o desenvolvimento da inteligência artificial continua a todo vapor e vai continuar assim por um bom tempo, porque a gente está só no inicinho da curva. Eu quero saber o que você achou dessa tecnologia que a Meta anunciou. Me contem nos comentários. E aí Obrigado.